Toma, xeripédio! Oxe, eu não quero ir não alguém me tira daqui! Socorro, gente! Não! Ai, que doutor de barriga da peste! Essa parte deve ser tranquila! Gente, o que tá acontecendo? Tá tudo rodando, bicho! Eu quero mais! Ai, que delícia! Ai, minha pinta! Eu acho que eles colocaram alguma coisa no meu cocô, que eu tô vendo tudo rodando! Peraí! Aquilo ali é pra quê? Oh, gente! Não acredito! Eu tô zoando! Mas foi quase! Eu quero comer! Receba! Tira a mão! Me casguei! Vai ficar bem estiloso com esse cabelo! Só um pouco de cuspe! Gostei, não! Quem perguntou? Soco bate, soco vira, soco bate! Agora é minha vez! Soco bate, soco vira, soco bate! Toma! Toma também! Eu não vou vestir essa roupa fena! Tu vai vestir agora ou vai apanhar! Eu sei lutar Karate! Você vem a me bater! Peguei! Otário! Peguei! Ah! E aí, gostou do vídeo, foi? Então deixa o seu like e se inscreva no canal! Já! E aí? E aí, gostou do vídeo, foi? Clique aqui! E assista outra paródia! Ai, que delícia! Muito obrigado! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.